e fala pessoal tudo bem tô aqui pra fazer uma denúncia olha só pra dar mais clareza parece denúncia que eu quero fazer tem que voltar um pouco tá antigamente muito pouco tempo atrás é as mulheres reclamavam muito que elas passavam em algumas algumas mulheres reclamam também porque algumas relataram que gosta que a autoestima vai lá em cima tá vocês vão entender do que eu tô falando ou não algumas mulheres reclamavam que passavam em frente alguma construção e os trabalhadores da construção civil ficavam suviando mexendo dizendo algumas palavras é gostosa não sei o que tá é algumas se sentiam bem como já disse outras se sentiam mal até reclamavam enfim a minha denúncia é com essa questão de igualdade pra mulher e pra homem né que eu concordo também algumas mulheres foram trabalhar na construção civil e algumas construções civis tem muitas mulheres mas muitas mesmo mesmo né enfim cheguei no ponto que eu queria é da mesma da mesma forma que as mulheres não gostavam outras gostavam enfim não vamos entrar nesse mérito as mesmas das mesma da mesma forma que as mulheres reclamavam eu tenho uma denúncia pra fazer aqui é que eu tô muito chateado tô me sentindo muito mal porque eu passo em frente uma construção onde tem mulheres trabalhando eu fico constrangido elas assoviam elas mexem elas chamam falam palavras né gostoso pra lá é isso pra cá delícia vem cá e nada acontece e ninguém vai para mídia para falar isso tá quando era o contrário homens mexendo com mulheres senti mal não sei o que agora que as mulheres nos eu tenho certeza que isso não acontece só comigo tô falando aqui de mim porque foi o que eu vivi mas eu tenho certeza que muitos homens no brasil muitos homens no mundo acho que é coisa de brasileiro isso né no mundo acho que não tem é muitos homens no brasil vão se identificar comigo com com isso que eu tô falando e vão se juntar a mim nesse protesto mulheres que trabalham em construção civil a gente não gosta disso a gente odeia ser chamado de gostoso de maravilhoso de delícia vem para minha casa vou te levar para minha casa casa muito chato poxa às vezes vocês acham que por a gente ser homem vocês falando isso a gente vai se entregar facilmente mas não é assim a questão a questão a questão x o x da questão é mulheres quando vocês quiserem elogiar o homem quando vocês quiserem chamar a atenção de homem chego com educação meu corpo minhas regras o meu corpo minhas regras meu ouvido minhas regras eu não tenho que ficar ouvindo tô explicando isso pra mulher vocês vocês vão entender mulher difícil mulher não tem uma nova vocês vão entender valeu gente tamo junto se junto comigo nessa corrente não ao assédio das mulheres em construção civil valeu obrigado vocês vão entender vai tchau